Hoje deixa o tempo parar, só eu e você Coração batendo forte, cheio de prazer Entre lençóis de seda, o nosso amor floresceu Como duas almas perdidas, juntos renascemos Eu e você, nosso amor ultrapassa décadas e fronteiras 70, 80, a paixão inteira Nosso fogo nunca vai se apagar E tudo que eu quero é te amar, nessa dança que é só nossa Um amor que não tem cópia, deixa o tempo parar Só eu e você Coração batendo forte, cheio de prazer Pois deixa o tempo parar, só eu e você Coração batendo forte, cheio de prazer Entre lençóis de seda, o nosso amor floresceu Como duas almas perdidas, juntos renascemos E você, nosso amor ultrapassa décadas e fronteiras 70, 80, a paixão inteira Nosso fogo nunca vai se apagar E tudo que eu quero é te amar, nessa dança que é só nossa Um amor que não tem cópia, deixa o tempo parar Só eu e você Coração batendo forte, cheio de prazer E tudo que eu quero é te amar, nessa dança que eu quero é te amar E tudo que eu quero é te amar, nessa dança que eu quero é te amar